Esse acidente ocorrido na rotatória do CIA, em uma das primeiras rotatórias do CIA, saindo da estrada do Derba. A gente percebe, vamos mostrar aqui, as pessoas que estão ali posicionadas. A gente tem a preocupação aqui, a gente percebe que muitas delas estão acordadas, elas estão, inclusive, ali sendo atendidas também por outras pessoas. A gente ainda não tem informação de pessoas que têm um falecido. A gente torce, evidentemente, para que ninguém tenha morrido nesse choque, nesse acidente feio. Mas é realmente uma imagem impressionante, os feridos estão sendo atendidos ali no gramado. Evidentemente, pela questão de localização, o pronto-socorro que deve receber boa parte dessas vítimas é o Hospital do Subúrbio. Inclusive, a gente já passa, faz esse apelo aqui no ar, para que outras ambulâncias do SAMU sejam deslocadas com urgência, com brevidade máxima, aqui para a região dessa rotatória do CIA, saindo ali da estrada do Derba, rapidinho chega aqui ao local do acidente, para que essas ambulâncias possam fazer o deslocamento desses feridos para o Hospital do Subúrbio, que, repito, é o pronto-socorro mais próximo, que está apto em condições de receber esses feridos com a melhor estrutura possível para prestar socorro a essas vítimas. Novamente, detalhe aqui do resgate desse motorista do caminhão, que estava carregado aí com essas paletas, essas estruturas de madeira que permitem a acomodação de mercadorias, que é muito utilizado em vários supermercados e depósitos, e está sendo feita a retirada. Pois não, Varela? Estão passando a informação para mim aqui, o seguinte, o motorista do ônibus, pelo que eu estou vendo, a posição do ônibus, ele sofreu alguma coisa grave também? Não? Não se sabe. Sim, sim. Pela violência do impacto, ele deve ter recebido, porque a gente percebe que a lateral onde fica o motorista, que é essa que está mostrando aqui, ela foi que recebeu o impacto todo na lateral, entendeu? Então, o que é que acontece? O motorista certamente foi o primeiro a receber esse impacto. E todos os passageiros que estavam do lado dele também receberam esse impacto aí. A gente ainda não tem a informação confirmada por parte dos nossos contatos com o Corpo de Bombeiros e do SAMU, que estão no local do acidente, se o motorista está vivo ou se está ferido com gravidade, mas a gente percebe que realmente foi um acidente muito feio. Novamente, para situar o nosso telespectador, é a primeira rotatória do CIA, partindo ali da região da estrada do Derba. Então, a gente tem esse visual aqui, como é que está a situação, é a primeira rotatória. E aí, temos todo o cenário do acidente mostrado. Novamente mostrando, olha, a chegada do helicóptero da Polícia Militar. É um momento muito importante desse trabalho de resgate que está sendo feito pelo pessoal, pelos socorristas do SAMU e também pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Polícia Militar chegando agora com suporte aéreo, o Guardião 1. Esse é o helicóptero que está chegando agora no momento. Ele está tentando... é o Guardião 2. Confirmado aqui pelo Comandante Gaberoni, é o Guardião 2. É o segundo helicóptero da Polícia Militar. O primeiro é o Guardião 1, é azul. Ele está chegando agora, ele está tentando encontrar um local onde ele possa pousar. É o momento... por que a preocupação? Porque a afiação elétrica aqui, né? E ele está tentando encontrar um local. O comandante da aeronave está tentando encontrar um local para que ele possa pousar e com isso fazer o resgate. Veja que normalmente o Guardião, os helicópteros da Polícia Militar, eles vêm, além do piloto, vêm com mais um homem de suporte que vai também fazer o acompanhamento visual. Nesse caso, devido a circunstância de extrema urgência, são dois homens de apoio que estão junto com o comandante da aeronave, do Guardião 2, para prestar o apoio. Nesse momento, o helicóptero da Polícia Militar realiza o procedimento de pouso. É um momento de extrema tensão, porque aí é onde entra a habilidade do piloto, que vai fazer o pouso em uma área de pouco espaço. Veja que... olha como ele passa a poucos metros da afiação elétrica. Veja como é um momento de extrema habilidade do piloto, para ele conseguir encontrar um local e fazer o pouso da aeronave, para que possa fazer o resgate. Ele vai pousar bem na ponta da rotatória, esse círculo central que fica na estrada. Agora que vai ser feito o contato, eles vão descer para fazer todo o transporte dos feridos, que estão em pior estado, para um pronto-socorro que haja condições de receber o helicóptero da Polícia Militar. O Guardião 2 fazendo esse procedimento de pouso, é um momento de extrema preocupação. Veja que ele está parando praticamente entre os postes, entre a afiação elétrica. Ou seja, muita habilidade do piloto para fazer esse pouso no momento crítico. E agora os agentes, essas pessoas de suporte, agora vão dar o suporte para que o pessoal do Corpo de Mobeiros faça o transporte dos feridos para dentro do helicóptero. Voltando para o local, o Comandante Erlon é o Comandante da Polícia Militar, que está à frente do Guardião 2, passado aqui pelo Comandante Gaberoni, que tem mantido o contato via rádio com o Comandante do Guardião 2, da Polícia Militar, para pegar todas as informações e a gente passar em primeira mão nesse show de cobertura do Balanço Geral dentro do jornalismo da Recó-Bahia. Agora com a aeronave em solo, vai ser feita aí agora, a gente vai ver aqui como é que está a situação. A prioridade é justamente para aqueles que estão com o maior risco, que estão mais feridos nesse momento. E a gente mostrou agora há pouco, a tentativa de resgate continua o trabalho do Corpo de Bombeiros, dos agentes do Corpo de Bombeiros, para tentar resgatar o motorista do caminhão, que a gente percebe aí, de cara, deve ser, de todos os feridos, o que está em pior estado. Porque apesar de ele estar lúcido, acordado, ele reclama de muitas dores e é uma situação tensa, porque todas as pessoas que estão ali, até os que estão para ajudá-lo, estão muito preocupados com relação à questão de como remover os objetos que estão prendendo ele às ferragens do caminhão. Então, é uma situação de extrema tensão, Varela, em que cada passo tem que ser medido pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. A gente percebe que os socorristas, eles avaliam que tipo, que parte do painel principal do caminhão pode ser removida, o volante, a gente percebe que o volante está praticamente torto, ele deve ter atingido o motorista na hora do impacto, por isso, tanto que a violência foi tanta, como o volante, a gente vai aproximar um pouco mais a imagem, está totalmente destruído, não serve para mais nada. E a gente percebe que existem escoriações no braço esquerdo do motorista, a gente ainda não confirma se existem fraturas nos dois braços do motorista, mas ele está acordado sim, está tentando, está lúcido, está tentando ajudar o bombeiro a fazer a remoção, mas é uma situação muito preocupante. Talvez terá de ser utilizado aí um equipamento para serrar as ferragens, para cortar as ferragens, para que ele possa ser removido. Então, sente muito fé o que aconteceu aqui na Estrada do C. Adelson. Ô, Valter, e uma preocupação também com a parte torácica dele, né? Exatamente. E eu percebo, a todo momento, que ele está com um pano como se estivesse sangrando muito pela boca. Exato, como a gente destacou há poucos instantes. Exatamente, exatamente. Então, assim, a outra preocupação que é muito importante, numa violência de um impacto como esse, o grande questionamento que a gente faz é se ele sofreu fraturas nas costelas, porque isso pode limitar, inclusive, ele a respirar. Então, a gente percebe que aquele equipamento hidráulico que é utilizado para a remoção das ferragens está sendo novamente empregado pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Nós temos três socorristas do Corpo de Bombeiros tentando ajudar, mas realmente é uma situação em que, quanto mais apoio vier, a gente enfatiza aqui, se outras equipes do Corpo de Bombeiros puderem ser deslocadas, o pessoal do Salvar, para ajudar, será muito importante. Agora, nesse momento, o pessoal do Corpo de Bombeiros conversa com os socorristas do SAMU e também com o pessoal da Polícia Militar, que está dando suporte aqui, o pessoal de solo, que passou o contato via rádio para o Guardião 2 da Polícia Militar, para a gente ver aqui quem são as primeiras vítimas que vão ser removidas. A gente percebe que existe um que está ali, que teve uma fratura na perna, a perna não consegue ser deslocada, mas ele está acordado, tanto que ele está se mexendo. E é uma situação muito crítica, Varela. Ô, Walter, eu pedi desculpa ao telespectador aí, que nós vamos ter que botar um intervalo comercial, não é isso? Agora, a gente fica aí, a gente fica aí para a gente fazer um desfecho desse acidente daqui a pouquinho, tá bom, Walter? Ok, me aguarde um minuto, tá bom? 8h15 agora. Domingo, meio-dia, tudo é possível. Agora, vamos falar da inovação no combate ao excesso de peso e no auxílio ao emagrecimento. Vamos falar de Nutrilipo Cápsulas. A inovadora fórmula de Nutrilipo tem tudo o que você precisa para ficar em forma e eliminar o excesso de peso. Nutrilipo age no organismo, absorvendo e eliminando o excesso de gordura dos alimentos ingeridos, ajudando na redução de peso. Nutrilipo também promove uma sensação de saciedade, auxiliando na diminuição do apetite. Nutrilipo você encontra nas farmácias da Rede Santana. Prepare-se. Vem aí, uma tempestade de oportunidades para você. Concil, na Liquida. Você compra um apartamento e ganha até 13 mil cupons da Liquida Salvador. São 13 mil chances de ganhar outro apartamento. Um, dois e três quartos. Entre 93 mil e 325 mil reais com opções de pronta entrega. E a tabela mais negociada da história. Concil, clique agora. 353-500-10. Chegou a sua vez. Liquida Tratocar American. Mais de 150 seminovos com taxa a partir de 0,99 e IPVA 2012. Mais DVD ou banco de couro grátis. Só a gente liquida tudo e cobre qualquer oferta. Na Avenida CM, em frente ao Detran. Tratocar. Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Eu tô na Liquida Salvador. A gente já desceu de elevador. E aí! Na Liquida Salvador. Toda cidade de alegria e eu e você. Tem descontos pra valer e é por isso que eu tô. De 1º a 11 de março. Descontos, preço baixo. Um fórmula residencial com cio e mais de 30 prêmios. Troque seus cupons por ingressos do Mega Show de encerramento. Realização CDL em Salvador. Você cresceu. E o Upvida cresceu também. Com a gente, você tem o melhor atendimento, a melhor estrutura e a mais alta tecnologia pelo menor preço. E a nossa alegria é saber que estamos preparados para quando você precisar. Mais do que um serviço, a gente tem vocação. E estar junto de você é o que nos faz crescer a cada dia. Comemore com a gente. Nossa conquista também é sua. Upvida. Mais saúde ao seu alcance. Liquida Total Le Biscuit. Toda loja com até 70% de desconto. Organizador 8 litros San Remo R$ 9,99. Conjunto de panela Estramontina R$ 179,99. Uma coisa leva a outra. E tudo leva a Le Biscuit. Le Biscuit. Tudo. Tá todo mundo querendo ser japonês. Sabe por quê? Porque domingo tem o Nissan Versa e mais uma moto Kawasaki Ninja no terceiro prêmio do Bahia da Sorte. Carro e moto lá da terra do olho puxado especialmente pra você. Premiação boa, né? Comprando o Bahia da Sorte, você cede o direito de resgate à Universidade Ativa em ações sociais. Bahia da Sorte. Custa pouco sonhar. É no Bahia da Sorte. Estamos de volta em 8h18. Eu estou aqui impressionado. Até agora eles não conseguiram retirada do motorista do caminhão. Até agora. Algumas vítimas mais graves já estão sendo levadas também lá para o helicóptero da polícia militar. A gente percebe que a batida foi mesmo na lateral do ônibus, nessa rotatória. Lá no centro está o helicóptero da polícia já estacionado, aguardando a chegada dos acidentados de maior gravidade. Há mais alguma novidade aí, Walter Lima? Ok, Varela. A gente percebe agora nesse momento que a gente vê aqui o pessoal do Graé. Eles estão analisando aqui os casos mais graves. Esse primeiro caso aqui vai já estar sendo transferido. A gente percebe que a equipe do capitão Erlon, que está aí com o guardião 2 do Graé, está ajudando, inclusive. As pessoas estão sendo removidas agora. Esse deve ser o primeiro dos feridos que vai ser removido aqui pelo helicóptero guardião 2 da polícia militar para um pronto-socorro mais próximo. A gente evidentemente percebe ali, logo quando você começou a fazer as suas impressões a respeito do acidente, que aumentou o número de pessoas que tentam ajudar a remoção do caminhoneiro que está preso ali, do motorista do caminhão. Mas, no momento agora, a atenção toda é com relação à remoção desse ferido, que a gente percebe que a lesão que ele teve na perna é muito grave, tanto que as pessoas não se atreveram, os médicos, os socorristas não se atreveram a mexer na perna esquerda dele, que está muito... é uma imagem impressionante, é uma imagem que causa realmente uma comoção. A gente não consegue imaginar como pode ter sido a violência do impacto que tenha deixado a perna dessa vítima assim. E todo o cuidado deles agora é para colocar de uma forma que permita que esse ferido seja removido com o máximo de segurança possível. A gente percebe que existem, inclusive, socorristas da empresa concessionária, da BR-324, também foram chamados à pressa e que estão ajudando agora, no momento, para colocar essa vítima aqui dentro do Guardião 2 da Polícia Militar.